Eita, rapaziada, e aqui, hein? Hein? Aqui teve história, viu? Galera, muito obrigado, viu, galera? Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Bom dia, primeiramente. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu pai, por tudo. Obrigado, meu Deus. Você que está assistindo agora na hora do almoço. Agradeça a Deus pelo seu prato de comida. Galera, seguinte, seguinte. Bora, galinha, bora, galinha. Deixa eu vir pra cá. Presta atenção, galera. Ué, a ideia é a seguinte. Vou fazer uma ligação ali, simulando, está falando com o Fabiano. A respeito de um assunto que a galera veio falando aqui nos comentários. Fala pro... Diz que o Fabiano mandou ele tomar banho todo dia. Tomar banho todo dia. Tomar banho todo dia. Pra que ele... Pra que segure aí o feitiço com a minha sogra. O Fabiano vai exigir que ele tome banho, senão ele vai fazer coisas com boneco. Sem contar que ele está com boneco, né? Então, galera. Bom dia, sim. Não esquecendo, galera. Sexto, sábado, 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 sábado. Às seis horas da noite. Canal Luiz do Sonho e Cachorrada. Live, viu, galera? Live. Vamos embora. Pegar uma pitanga, né? Que é de lei, né? Ué, ué, ué. Está em tempo de pitanga aqui, viu? Olha pra aí. Olha pra aí. Olha pra isso. Vamos lá, vamos lá. Ei, meu coroa. Dá-lhe, vovô. Ei. Estou alegre, viu, sábado? Alegre pra quê? Recebi uma ligação aí. E vou agora lá na rua. Que eu vou... Tem um negócio, umas propostas aí pra mim. Depois eu te conto aí que é uma coisa... Que é um negócio de trabalho. Aí eu estou indo lá na rua agora, mas... É nada. Escovando a chapa. Vovô. Vovô, pera aí. A impressão minha ou essa chapa tem cara aí? É... É... Acontece, né, mané? Dente. Dente, cara e dente. Dente, cara e cara e dente. É, isso é verdade. É. Eles trabalham... A carne trabalha pra essas coisas mesmo. E a gente tem que trabalhar pra combater. Olha, deixa eu... Não... Se fosse lá... Se fosse lá no Fabiano... Não, o senhor... O senhor sabe que ele... Que ele tá com o seu boneco e que é uma coisa que... Sim, mas tu não fosse mais lá, não? Não, eu não fui, não. Eu tô esperando ele ligar, né, velho? Porque a gente não pode estar... A gente não pode... Passar dos limites. Tem que descer ele à vontade, né? Nós estamos na mão dele, né? É, né, velho? Nós estamos na mão dele, né? Eita porra... Mané, eu vou dizer um negócio a tu, mané. Eu tô... Eu tô me revoltando muito, mané. Tô me revoltando de verdade mesmo. Ei, ei... Agora... Esse camarada... Esse caba safado desse Fabiano... Do frango velho... Ele tá... Ele tá... Ele tá tirando muita onda com a minha cara. Entendeu? E eu não sou... E eu não sou de aceitar essas coisas, não, mané. Eu sei, velho. Eu sei. Entendeu? Eu nunca... Eu nunca fiz mal àquele filho de rabariga. Aí ele tá desceito. Termina aí de covar o seu dedo pra gente conversar aqui. Bom dia, né? Porque primeiramente a pessoa chega assim... Bom dia, uma porra. Bom dia. Bom dia. Uma porra. A pessoa tá arretado. Ele fala porra de bom dia. Eu só dou bom dia quando eu tô bem. Quando eu não tô... Te lasco bom dia pra lá. Ah, é assim, né? A vida não é feita só de alegria, não, viu, véi? A vida não é só isso. É não, aí... Bom dia, seu Luiz. Bom dia, seu Luiz. Isso nem é bom dia. Mas vai te lascar pra lá, rapaz. Eu só dou bom dia quando eu tô bem. Quando eu não tô... Eu não quero nem saber porra de bom dia de porra nenhuma. Eu também amo o senhor, vovô. Isso é carinho, né? É, 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 é carinho. Olha, deixa eu... Tá bom, peraí. Eu vou tentar resolver isso agora, véi. Tu vai enrolar o quê? Não, vai ficar passando por essas coisas, pô. É uma humilhação. Oxe. Bandeira, bandeira, bandeira. Bandeira, seu Luiz. Não dá nem bandeira. Não dá nem bandeira. Alô? Opa, você tem como passar pra Fabiana aí, por favor, minha amiga. Toda vez é isso, rapaz. Toda vez é uma pessoa pra falar, é outra pessoa. Não, pode dizer. Mané Tiquim. Ele sabe quem é. Tá bom. É, velho. Eu vou falar com ele no particular aqui. Não, ô, mané. Não, não, não. Pode eu não vou me meter não. Não, não. É certo, peraí, peraí, vou. Não, mané. Pode ficar quieto, né? Deixa eu, deixa eu... É porque eu não quero... Eu não estou de me meter não. Deixa eu resolver? Vai pra lá, vai pra lá. Olha, é mesmo que eu sei. Pronto. Vale, Fabiano. Olha. Não, e tá calmo. Eu também estou, pô. Tá calmo, meu amigo. Veja só. Primeiramente, bom dia, né? Você sabe que você é um cababom. Oi. Como é que eu faço pra ir buscar esse boneco aí, hein? Não, não diga isso não. Você está ficando doido, meu amigo. A gente é... É o chefe. É ele mesmo, mané. Mané. Diga aí, peraí, 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 peraí. Ah, vai começar agora, né? A, 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 a... As propostas. Ah, não faça... Olha. Você sabe que independente de qualquer coisa, eu sei que você não cara mal, porque você fez a gente voltar pra casa. A gente sabe disso. A gente agradece muito isso, velho. Certo. Não, aí, não, ele vai fazer isso não. Peraí, peraí. Não, vai nada. É o que, mané? Vai nada. Deixa eu falar com ele, mané? Deixa eu falar com ele. Peraí, vovô. Peraí, que se o senhor falar com ele... Não, ele não. Vai fazer não. Tá doido, Elmi? Isso é muito sério, porra. É o que, mané? Todo dia agora, todo dia. Você precisa fazer isso todo dia. É o que, mané? É o que, mané? Não, porra, é demais, porra. Fazer o que, mané? É para fazer o que, mané? Tá bom. Eu vou tentar convencer ele aqui. Isso é bem para fazer amor, né? O doutor foi... Olha, ele, 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 ele perguntou assim, ele falou assim. O senhor está lembrado de uma data 15, dia 30? Dia 15, dia 30. Pronto. Ele disse, cuidado com essas datas. Que o senhor não, se o senhor não fizer... Ele, ele, ele falou um negócio aqui para o senhor fazer. Que eu vou falar. Tá bom, Fabiano. Eu vou conversar com ele aqui. Mas não faça nada de mal com o bonequinho, não. Deixa ele guardado. Não, não, não. Diga ele que não mexa, não, no meu boneco. Diga ele que não mexa no meu boneco, não. Diga ele que se ele mexer no meu boneco, se ele arrebentar meu boneco, eu arrebento ele do mesmo jeito. O que ele fizer com o meu boneco, eu arrebento ele. Ele mandou o senhor falar baixo, primeiramente, que ele está com o seu boneco. Ele disse, fale baixo. Fale baixo. Olha, vovô, vovô. Fique quieto, velho. Eu vou falar com o senhor. Tá bom, eu vou conversar com ele, Fabiano. Deixa comigo. Eu vou dizer a verdade a ele aqui. Tá bom. Deixa eu falar com ele, mané? Vai na pá, pai. Deixa eu falar com ele, mané? Não, tu é pareia, pô. Tu é pare. Tu é pare, pô. Vai. Tchau. Deixa eu falar com ele, tu é pare. Não, não, não. Pera aí. Ei, velho. Não chama essa peça de pare, mané, não, mané. Eu cheguei a dar ou não. Não, eu chamei. Ele é pare. Ei, ei, ei. Vem cá, vem cá. Sai daí, sai daí, que eu não... Ué. Ei. Ué. Tem uma parada aí que ele disse. Ué. As coisas vão... Olha. Quer recuperar o boneco? Quero. Quero. Pronto. Ele disse que vai ter algumas provas para saber se o senhor está preparado para receber esse boneco novamente. Eu estou, mané. Porque eu estou aqui, ó. Olha, olha, mané. Diga ele aqui, ó. Não, não. Diga ele, ó. Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. Olha, a primeira prova que ele falou foi... Estou preparado, mané. Escutei, cara. Porrendo, estou bem. Minha sogra não pode nem escutar isso. Vem cá, vem cá. Olha, a primeira prova... Vem cá, vem cá. Olha. Cuidado, cuidado para essa pessoa que ele não escutar isso. Não, não, não vai não. A primeira prova... Dona, não vai escutar, lascou tudo. É a prova da limpeza. Limpeza é como? É a prova da... São... Vão existir seis provas que ele vai fazer. Ele viu um jogo agora há pouco que ele está empolgado com esse jogo. Aí ele disse que são seis provas que o senhor vai ter que fazer. Tipo um desafio. São seis desafios que o senhor vai ter que fazer. O senhor cumprindo esses seis desafios, ele devolve o seu boneco e não quer mais saber de nada. Não quer mais saber de... De dinheiro, de nada. Ele vai esquecer tudo. Então a gente tem que fazer... Nem dinheiro ele vai querer, não? Ele disse para mim quais seriam esses desafios durante a semana. Ele falou o primeiro desafio. E o senhor sabe que ele enxerga pelas paredes. Ele agora, agora mesmo, ele está olhando o senhor. Não sei como. Ele está vendo o senhor aqui. Tu está... Ele vê... Eu acho que ele bota a cama. Eu acho que ele bota a cama para... Bota o quê? Bota a cama. Para a cama de televisão. Daquela cama de televisão. Ah, sei. Aí fica vendo pelo celular. Fica vendo pelo... Deixa de ser tabacudo, velho. Isso aí é outra coisa. Ele vai botar a câmera aqui. Como? Não, velho. Ele vê tudo. Ele tem um sistema lá. Que é uma bola de cristal. Que ele bota a mão. Vem do céu. Onde ele quer ver, vem uma luz, ilumina a pessoa e enxerga. É mentira dele, mané. É mentira dele, mané. Ele está com o cão no couro, é? Isso não importa. Eu sei que ele está ali vendo agora. Nesse exato momento. Até essa pasta na sua barriga ele está vendo. Ele vê. Deixa... Não, pera aí. Presta atenção. Legal. São seis provas. Seis provas que o senhor vai ter que fazer para recuperar seu boneco e esquecer o meu débito de 120 mil conto. Então, eu vou te... Qual é, mané? Eu vou te apoiar em tudo. Eu estou... Não, eu estou aqui. O que eu faço é fazer isso, né? Não é prova de correr até ali e voltar. É não? Não é não. Não é prova beixa, não. É prova pesada. É o quê, mané? É prova pesada. Oi, mas diga a ele que vá... Vá, tenha cuidado com... Eu sei que o senhor... A minha moral é a minha moral. Ele não via faltar com respeito da minha pessoa, não. Não, não é nada de respeito, não. O senhor é de idade. Eu não sou de direito. A primeira prova é a prova da limpeza. Falou assim mesmo. Para fazer a limpeza aqui, é? Não, não é limpeza no centro dela. Todo dia eu faço aqui. Não, ei, ei, ei. É limpeza no senhor mesmo. Exemplo. Ele falou assim. Cada vez que o senhor ficar sujo, Coisas ruins vão acontecer com o senhor. O senhor é de idade. Ele disse assim. Eu quero um banho dele toda manhã. Eu disse, faço não, faço não. Dizendo, faço não, rapaz. Com o velho não. Ele não gosta não. Faço não. Ele disse, eu quero um banho na caixa d'água toda manhã. Pegar a canequinha e jogar no corpo assim. Pegar a canequinha e jogar na cabeça. Um banho. Toda manhã. E ficar cheirosinho. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Essa é a primeira prova. Ô, mané. Vão ser seis provas. Peraí, 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 peraí. Hã? Até a galinha se assustou. A galinha se assustou. Não sei, eu não sei. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Estou me tremendo, vovô. Tô me tremendo porque... Todo dia, todo dia, todo dia tomar banho, mané. Todo dia. Todo dia. Durante sete dias. Todo dia, mané. Eu adoeço, mané. Meu corpo não tem costume com essas coisas não, mané. Ei, banho não adoece ninguém não, velho. Mané, mané. O meu corpo não tem costume com esse banho todo dia não, mané. Mas ele disse que vai se acostumar. Porque ele falou que não consegue. Ele quer que eu adoeça. Não, não é isso não, velho. É porque se o senhor ficar sujo... Deixa eu te falar. Tu pergunta a ele. Hum. Tu pergunta a ele. Eu pergunto. Se pode ser um dia sim e outro não, pronto. Não, pode não. Ele falou bem claro. Sabe por quê, velho? Ele tá com o seu boneco. Se o senhor ficar sem tomar banho, o boneco fica sujo. Fica fedendo. Não, não. Deixa ele vir. O cara quer me dar banho no boneco. Eu vou chegar aqui e dou banho no boneco. Enquanto estiver com o seu boneco, o boneco tem que estar limpo. Se o senhor estiver sujo, ele sente o cheiro no boneco. Se o senhor fizer cocô, ele sente que o boneco tá com cheiro de cocô. Se o senhor fizer xixi e não limpar a loloca na zorba, vai ficar aquela borra de mijo na cueca. Ele vai ver no boneco. Comer galinha, limpe a barba. Ele quer limpeza, vovô. Somente.